Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e refletirmos nesse sábado, em especial nessa data que hoje celebramos, hoje 22 de outubro, uma data muito especial para a Igreja Adventista, porque nessa data, há 178 anos atrás, nós vivemos o que ficou conhecido na história como grande desapontamento, e seria um pecado, eu como pastora Adventista, não aproveitar a data, num sábado, para nós relembrarmos um pouquinho do que aconteceu lá, da nossa história, e relembrarmos do nosso grande desafio como Igreja. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Daniel, por gentileza. No capítulo 8 e no verso 14. Daniel 8, verso 14. Antes de avançarmos com o estudo da Bíblia, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Ora comigo então, por gentileza. Nosso Pai Celeste, muito obrigado Senhor, por estarmos reunidos em Tua casa e a Tua Palavra aberta diante de nós. Queremos estudá-la mais uma vez, por isso suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor mais uma vez, e que entendamos o Teu recado para todos nós nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Leia comigo Daniel, capítulo 8, verso 14. Daniel 8, 14, diz assim, Ele me disse, disse o quê? Isso, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. No estado de Nova York, nos Estados Unidos, lá numa região chamada Low Hampton, morava um fazendeiro, membro da igreja batista, e ele seguia a filosofia deísta. O deísmo é uma escola que ensina que Deus criou todas as coisas, mas ele criou e colocou em funcionamento, e não se importa com elas. Essa filosofia pode ser comparada a um relógio que você dá cordas e ele funciona porque você deu cordas. Então, Deus teria criado o universo, dado cordas, e ele funciona por si. Deus não influencia mais a partir daí. O deísmo prega mais ou menos isso. Só que esse Guilherme Miller, que cria no deísmo, foi a uma guerra, ele lutou pela guerra, uma guerra civil, a guerra de Plattsburgh, nos Estados Unidos, e lá nessa guerra, uma bomba explodiu muito próximo a ele, ceifando a vida de alguns soldados e não a dele. E, diante desse fato, ele começou a se perguntar se, de fato, havia um Deus que se importava com as pessoas. Uma segunda coisa que chamou a atenção de Miller foi que, nesta batalha de Plattsburgh, os americanos estavam em número menor do que os ingleses, mas, ainda assim, os americanos venceram. E ele se perguntou, teria Deus um propósito com a nação americana? Porque não foi lógica a vitória dos americanos sobre os ingleses. E isso tudo começou a fazê-lo repensar a sua filosofia deísta. Ele, então, se voltou para a Bíblia. E ele começou a estudar a Bíblia do Gênesis em diante. Como ele disse, eu não avançava para um próximo versículo sem que houvesse compreendido tudo o que ele quer dizer. E, quando Miller chegou no texto que nós lemos, em Daniel 8, 14, ele não entendeu o que o texto estava dizendo. E ele, então, gastou, nesse tema, oito anos da sua vida. Às vezes, você lê um texto e não entende, né? Fica triste. Miller gastou oito anos pesquisando esse assunto. E Miller chegou à seguinte compreensão. O capítulo 8 de Daniel começa falando de um bode e de um carneiro. Por que o profeta fala desses dois animais? E ele, então, buscou, na Bíblia, aonde bode e carneiro estavam mencionados. E ele descobriu que existe um único lugar na Bíblia onde esses dois animais estão juntos. E isto é no dia da expiação. Ou seja, no décimo dia do sétimo mês, que era o dia da expiação lá em Israel, era uma das sete festas judaicas. No dia da expiação, o sumo sacerdote, que se mudava para o santuário ao longo de uma semana, ele precisava passar por rituais de purificação antes de representar o povo no santuário. Então, vamos refrescar a memória. O santuário tinha dois compartimentos, o santo e o santíssimo. No compartimento santo, entrava o sacerdote todos os dias para fazer expiação pelos pecadores. Esses pecados eram perdoados e o pecado era registrado no santuário. Uma vez por ano, entrava em cena o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa da nação. E ele tinha que ir, além do segundo véu, ele entrava no santo dos santos para, na presença de Deus, interceder pela nação. E antes que ele pudesse entrar no santo dos santos, lugar da presença divina, ele precisava passar por um ritual de purificação. Então, ele matava um carneiro pelos seus pecados. E durante o cerimonial, ele matava um bode pelo pecado da nação. Então, era no dia da expiação que morria um carneiro e um bode. Quando Daniel, no capítulo 8, começa a falar de carneiro e bode, justamente ele quer nos chamar, nos levar para o dia da expiação. E no dia da expiação, o santuário era purificado. Aí, Daniel 8,14 diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, e tarde e manhã quer dizer dia, o santuário seria purificado. Por que o santuário tinha que ser purificado? Porque nos versículos anteriores, vai falar de um ataque a Deus, ao santuário, à lei e ao povo de Deus. O chifre pequeno estava atacando todos esses elementos. Aí, no verso 13, um santo pergunta a outro santo, até quando vai durar essa situação? Até quando o chifre pequeno vai atacar Deus, o santuário, a lei e o povo de Deus? Até quando vai ficar esse caos? Aí, o verso 14, o outro santo responde. Até que se passem 2.300 anos, porque o santuário será purificado. Ou seja, o juízo vai chegar. E quando o juízo chegar, Deus resolve o problema do pecado. E dá a recompensa para os seus santos. Aí, Daniel continuou estudando. E chegou no capítulo 9, verso 25, aonde ele encontrou o evento que marca o início do período profético. Daniel 9, 25 diz, Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, Miller entendeu que o evento histórico para começar o período profético era a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ele foi para o livro de Esdras e encontrou em Esdras três decretos. Um assinado por Ciro, um assinado por Dario e um terceiro por Artaxerxes. Ele encontrou o Esdras 6, 14, que diz que a reconstrução do templo da cidade foi levada avante segundo o mandato do Deus Todo-Poderoso e segundo o decreto de Ciro e Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Então, ele agora encontrou na história o evento que marca o início dos 2.300 anos. Ele descobriu que esse terceiro decreto entrou em vigência no ano 457 a.C. Viajando 2.300 anos, a partir do ano 457, Miller chegou a 1843, 1844. Então, Miller começou a ensinar como o ano religioso dos judeus começa em março ou abril, quer dizer que em março ou abril de 43 até março ou abril de 44, o santuário será purificado. E o que é o santuário? Ele aceitou o pensamento da época, que o santuário era a terra. E como a terra vai ser purificada? Com a volta de Jesus. Então, Jesus volta no final dos 2.300 anos. E ele começou a pregar isso. E essa mensagem começou a se espalhar. Mas Miller só pregava em pequenas igrejas, onde era convidado. Um dia, um homem chamado Josué Reimes ouviu a pregação de Miller. E disse, Miller, se você está anunciando o fim do mundo, essa mensagem tem uma importância enorme. Temos que pregá-la em todas as cidades do mundo. E então, Josué Reimes tornou-se o agente publicitário de Miller. Inclusive, Miller pregou na igreja dele, em Boston, lá na rua Chardon. Então, Miller começou a pregar em grandes igrejas. O tempo foi se aproximando. E quando chegamos a março e abril de 1943, começou o último ano do mundo, segundo eles criam. Quando chegamos em março e abril de 1944, Jesus não voltou. Miller não entendeu o que havia acontecido. E eles continuaram pesquisando para saber por que Jesus não voltou em março ou abril. Nessas reuniões de estudos da Bíblia, uma delas aconteceu em Exerra, nos Estados Unidos. E aí, um homem estava nessa reunião e disse para o auditório, eu tenho nova luz sobre o assunto. Seu nome, Samuel Snow. Aí, Samuel Snow disse assim, Se estamos aguardando o fim do mundo na purificação do santuário, nós não podemos esperar a volta de Jesus para março e abril. Porque o dia da expiação em Israel pertencia às festas do outono, e não da primavera. Então, Jesus não volta na primavera, em março ou abril. Jesus volta no outono, em setembro ou outubro. Isso quer dizer, daqui a 60 dias. Agora, eles entenderam. Então, era não março e abril, mas setembro e outubro. E perguntaram, mas Samuel Snow, que dia? No décimo dia do sétimo mês. E o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, feita a transposição para o nosso calendário gregoriano, vai cair na terça-feira, 22 de outubro. Então, Jesus volta no dia 22 de outubro. Pronto. Foi como um fogo em palha seca. Daqui a 60 dias, Cristo volta. Agora, a mensagem começou a se espalhar. Eles venderam tudo o que eles possuíam, e eles imprimiram folhetos, jornais, revistas, anunciando que o fim do mundo chegaria no dia 22 de outubro. Chegou o dia 22 de outubro. Jesus não voltou. E isso é o que nós chamamos o grande desapontamento. E hoje, 22 de outubro, estamos celebrando 178 anos que ocorreu o grande desapontamento. Mas a pergunta que ficou para os mileritas era o que aconteceu? E a resposta começou a vir no dia seguinte, 23 de outubro, quando um homem chamado Irã Edson, que era milerita, que havia também passado pela decepção, resolveu confortar outros mileritas. Ele saiu de casa bem cedo, na região de Port Gibson, lá em Nova Iorque. E enquanto ele a passava pelo meio de um milharal, ele teve uma visão. O que ele viu? Cristo passando do santo para o santíssimo no santuário celestial. Então ele entendeu de que eles estavam corretos com relação à data, mas errados com relação ao evento. A data estava certa, a profecia havia se cumprido, o tempo profético terminou nesse dia 22 de outubro. Mas a purificação do santuário não era a volta de Jesus, mas sim o início do juízo lá no santuário. Porque agora Jesus entra no santíssimo. E é ao findar desse juízo no santíssimo que ele volta à terra. Eles continuaram estudando. E eles chegaram em Apocalipse 10, onde o anjo ordena para João que ele coma um livrinho. E João diz que na boca foi doce e no estômago amargo. Eles entenderam de que esse doce na boca havia sido uma mensagem. Jesus volta no dia 22 de outubro. E o amargo no estômago, ele não voltou. E aí quando termina o capítulo 10 de Apocalipse, no verso 11, é dito para eles, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Pronto. Eles agora se viram como movimento profético. Jesus não voltou e é necessário que nós ainda preguemos sua volta, porque nós somos um povo profético. Então eles entenderam que no final dos 2.300 anos, dois acontecimentos estavam preditos na profecia. Primeiro acontecimento, Jesus passaria do santo para o santíssimo e começaria o juízo. Segundo acontecimento, na terra, Deus levantaria um povo remanescente, uma igreja profética, para concluir a pregação do evangelho, preparando o mundo para a volta de Jesus. Isso em Apocalipse 10. Mas quando chegaram em Apocalipse 12, eles encontraram as características dessa igreja, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Eles haviam aprendido agora o sábado com uma batista do sétimo dia, chamada Raquel Oaks. Agora eles estavam guardando toda a lei de Deus. E apareceu uma garota chamada Ellen G. White, que tinha visões proféticas. Então nós somos essa igreja de Apocalipse 12, 17. Porque nós guardamos a lei de Deus e nós temos um profeta entre nós. aí encontraram em Apocalipse 14 o conteúdo a ser profetizado, as três mensagens angélicas. E Apocalipse 14 diz claramente que quando essas três mensagens forem pregadas, o mundo será evangelizado. E lá diz que Jesus voltará com uma foice em sua mão. E ele vai passar a foice e ceifar a terra. Essa ceifa é a volta dele, é a colheita final. quando ele vai reunir o trigo no celeiro e queimar o joio. Então tudo fazia sentido. Então aqueles antes mileritas, pela guarda do sábado, tornaram-se sabatistas. Pela crença na volta de Jesus, adventistas. Aí nasceu a igreja adventista do sétimo dia. E agora como um movimento profético, eles começaram a estabelecer os pilares doutrinários da igreja. e o principal deles foi o ministério bifásico de Cristo no santuário. E tudo começou com Irã Edson, no dia 23 de outubro. Então Jesus está agora, nesse exato momento, no santuário celestial, realizando o juízo. E ao fim do juízo, ele volta à terra para buscar os seus. em 1863, a igreja se organizou. 3.500 membros, 40 pastores, e ali começou um grande movimento, que hoje se espalha em mais de 200 países do mundo, atingindo agora a marca de 22 milhões de membros. Essa é a sua igreja. E hoje, exatamente hoje, 22 de outubro, nós estamos celebrando 178 anos do ministério de Cristo no santuário celestial, do juízo e do nascimento da igreja remanescente, da profecia bíblica. Nós somos essa igreja. Um povo que não tem história, não tem identidade. Se nós não conhecemos nossa história, estamos fadados a cometer os mesmos erros que as pessoas cometem. Essa história tem que ser passada de geração em geração. A profetisa dessa igreja declarou que nada nós temos que recear quanto ao futuro. a menos que nos esqueçamos do passado e como Deus nos conduziu no passado. Agora, se nós não nos esquecermos de como Deus atuou no passado, nós não temos nada que temer quanto ao futuro. Então, nós precisamos contar essa história. Nós não podemos perder chance de falar da identidade profética de nossa igreja, especialmente num sábado como hoje, como esse. os membros de nossa igreja, em especial as novas gerações, os novos membros, eles devem conhecer essa história. Nós não somos uma igreja que nasceu porque dois pastores brigaram, porque alguém acordou e teve uma ideia de fundar uma igreja. diventista. A igreja diventista existe porque existe uma profecia que traçou o seu nascimento e no exato dia que ela tinha que nascer, ela nasceu. Se espalhou pelo mundo com a mesma missão, preparar um povo para a volta do Senhor. Nós herdamos dos discípulos a missão. Jesus disse para eles irem por todo mundo pregar o Evangelho e quem crer e for batizado será salvo. A nossa missão é pregar o Evangelho e aqueles que aceitarem batizá-los. É por isso que nessa manhã nós vamos testemunhar agora também uma cerimônia batismal porque a mensagem tem sido pregada e as pessoas estão aceitando e elas desejam ser batizadas. Quero convidar aqui à frente Isaura, né? Minha amiga Isaura por gentileza. Pode vir aqui à frente, Isaura? Já colocamos uma cadeira aqui para você ficar bem confortável. Bom dia, igreja. Bom dia. Como você conheceu a mensagem adventista, Isaura? Eu comecei a assistir a Novo Tempo e tu pregava. Mais bonito que tinha lá. Mais bonito. Era o artista, né? Aí eu prestava muita atenção em ti, no pastor Gonçalves. Todas as programações, as programações da Novo Tempo eu assistia. Então, eu me apaixonei pela Novo Tempo. Aí eu falei, eu quero que esse pastor me batize. mas você não vai pagar caro por isso, viu? Está bom? Combinado? Vou sentar aqui. Rafael, vem aqui, Rafael. Senta perto do papai. Rafael é o outro candidato, viu, Isaura? Sabe quem é esse rapazinho aqui? É o meu primogênito, o herdeiro das dívidas. Tudo bem? Sim. Quase o seu tamanho, não é, Isaura? Irmãos, hoje é um dia, 22 de outubro, lembramos decepção, mas para mim não tem nada de decepção, né? Primeiro porque 178 anos Jesus está no Santuário Celestial executando o juízo. E em 1900, ela já escreveu assim, em breve, não sabemos quão breve o caso logo passará aos vivos. Há 122 anos a serva de Deus fez essa declaração. então nós não temos como provar, mas eu acredito que nós já estamos no juízo dos vivos. E logo, logo ele vai concluir e vai voltar à terra. Agora, nós não podemos batizar ninguém sem antes ter o voto batismal. Te avisaram do voto? Avisaram, né? Tem umas perguntas para fazer. Tudo pronto, Rafael? Ficha criminal. É, na ficha. Vamos levantar a ficha agora, Isaura. Rafael, você quer ser batizado hoje? Sim. Então, vamos lá. O que você crê, Rafael, a respeito da trindade? Esqueceu? Trindade? Eu creio que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo formam uma santíssima trindade. é isso aí. Isaura, você acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim. Sim. Segunda pergunta, Rafael, e Jesus? O que você crê sobre Jesus? Eu creio que Ele é o meu salvador pessoal e que Ele perdona os meus pecados através do sangue que Ele derramou na cruz. Amém! Isaura, você aceita o sacrifício de Cristo em favor dos seus pecados? Aceito. Rafael, e sobre o perdão? Eu creio que Jesus está sempre pronto a perdoar todos os pecados que eu faço, só basta orar e pedir perdão. Você acredita que Jesus está hoje no santuário intercedendo por nós e nos perdoa, Isaura? Eu acredito. Acredita. Rafael, sobre o santuário? Eu acredito que Jesus há 178 anos atrás entrou no Santíssimo e está fazendo um trabalho de juízo e vai voltar. Você acredita que Jesus está no santuário celestial exatamente agora? Sim. Nesse momento. Rafael, sobre a Bíblia. Acredito que a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo e a única forma de fé e prática para o cristão. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quem escreveu? Cerca de 40 autores. Mas quem é o autor? Espírito Santo. Fica aí, presta atenção. Você aceita a Bíblia como a única regra de fé e prática para todos nós? Sim. Rafael, sobre os mandamentos de Deus. Acredito que eles ainda são obrigatórios para a minha vida, inclusive o sábado que nos chama, o quarto mandamento que nos chama guardar o sábado. A senhora acredita que o sábado está ainda em vigência e que ele, bem como toda lei, devem ser observados? Agora acredito, porque eu não era sábado, eu não guardava o sábado. Hoje eu guardo. Amém, amém. Rafael, sobre a volta de Jesus. Acredito que a breve vinda de Jesus vai ser o melhor evento da vida de todos os adventistas e todos que criem nele. A senhora acredita na breve volta de Jesus visível, literal e pessoal a essa terra, Isaura? Eu queria que Jesus viesse quando eu tiver você vivo. Ah, mas vai vir, fica tranquila. Eu estou mais para lá e para cá. Não. A senhora está bem, a senhora está bem. Rafael, sobre dons espirituais, o que você acredita? Acredito que se nós confiarmos em Jesus, ele pode nos dar um dom espiritual para fazer a sua obra. Quantos dons espirituais há na Bíblia? Cerca de 30 dons. E qual seria o dom espiritual manifesto na igreja remanescendo no tempo do fim? Prega. Não. que manifestou em Ellen G. White? Profecia. E quem foi Ellen G. White? Uma menina que nasceu lá nos Estados Unidos. Ela escreveu o quê? 100 mil páginas em cerca de 70 anos e 70 livros. 70 anos de ministério e mais ou menos 70 livros. A senhora acredita que Ellen G. White é uma profetisa da igreja remanescente? Ele sabe mais do que eu. Não. sabe não. Quem sabe somos nós. As crianças só estão aprendendo. E o dízimo, Rafael? Acredito que devo devolver meu dízimo finalmente para Deus. Você tem salário? Não. Tenho exato. Seu pai te dá dinheiro? Sim, né? E quando ele dá, você devolve o dízimo e dá a oferta? Sim. Um dia você vai crescer, vai ter o seu salário, você está disposto a devolver fielmente seu dízimo e sua oferta de tudo que você ganhar? Sim. E vai partilhar com o papai? Não. Está escrito aqui, olha aqui. Isaura, você acredita nos dízimos e ofertas como forma de manutenção da igreja e preparar o mundo para a volta de Jesus? Sim. Acredito. Sim, né? Sim, né? Rafael, sobre o nosso corpo. Eu acredito que nós não devemos nos alimentar de coisas imundas e não podemos nos contaminar com bebidas alcoólicas nem drogas. O nosso corpo é o quê? templo do Espírito Santo. E se alguém destrói o corpo? Aí o Espírito Santo deixa de habitar no corpo. Isso aí. A senhora acredita que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que deve ser conservado em íntegra saúde para Deus? Sim. Rafael, sobre os princípios fundamentais da Bíblia, está disposto a praticar tudo o que a Palavra de Deus ensina? Sim. Sim? Está disposto a viver de acordo com tudo o que a Palavra de Deus ensina? Irmã Isaura? Sim. Rafael, sobre o batismo. Acredito que o batismo é uma forma de mudar de vida para começar a servir o Senhor e fazer tudo o que Ele me pediu para ser uma testemunha por toda a minha vida. E o batismo tem que se realizar de que forma? imersão. 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 Isaura, você acredita no batismo bíblico por imersão e deseja nessa manhã ser batizada dessa forma para ser aceita como membro da igreja local de Campinas e da igreja mundial? Sim. Rafael, o que é a igreja adventista? É a igreja remanescente do Senhor. Irmã Isaura, você acredita que a igreja adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica e que todos os povos, nações, multidões e línguas são chamados a fazer parte na sua comunhão? Respondidas positivamente as treze perguntas que nos manda o manual da igreja, quantos membros batizados da igreja estão felizes e aprovam a aceitação desses dois novos membros? Amém? Absorvido. Absorvido. No tribunal celestial. Absorveram. Vamos orar? Nosso pai, muito obrigado porque há 178 anos tu estás no santuário realizando o juízo e em breve voltará para buscar a todos nós. Muito obrigado pelo privilégio que temos e pertencemos a esta igreja. E nessa manhã com alegria queremos receber a irmã Isaura e o Rafael como os mais novos membros de nossa igreja. Que todos nós possamos permanecer firmes em teus caminhos anunciando a tua volta e preparando um povo para te receber. Cuide de todos nós. Oramos em nome de Cristo. Amém. Querida irmã Isaura aceitastes a Cristo como salvador pessoal o Espírito Santo conduziu tua história e tua vida até esse momento como declarastes que deseja aceitar a Cristo como salvador e ser membro dessa igreja para perdão dos teus pecados para que teu nome seja escrito no livro da vida lá nos céus eu te batizo agora em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém. 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 Querido Rafael, aceitar-se a Cristo como teu Salvador pessoal, ainda contenha a idade e entrega o seu coração a Jesus, que Ele te fortaleça em cada momento da sua caminhada e ao ser batizado nesta manhã, teus pecados todos serão perdoados, teu nome será escrito no livro da vida e o Espírito Santo vai te dotar de dons, para que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para fazer avançar o Evangelho, em obediência a ordem de Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo meu Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai querido, muito obrigado por que hoje, a tua igreja no mundo celebra 178 anos, que Jesus passou do primeiro para o segundo compartimento no santuário, e hoje Ele executa juízo, e de acordo com a tua palavra em Daniel, o juiz é a favor dos santos, é a nosso favor, acreditamos que muito em breve esse juízo será concluído, Jesus deixará as suas vestes sumo sacerdotais, vestirá as vestes reais e voltará para buscar a todos nós, conserve-nos firmes na esperança que um dia nós abraçamos, e que em breve possamos estar contigo no lar eterno, e nunca mais nos separar, cuida de todos nós, e despeça-nos mais uma vez com a tua bênção, oramos em nome de Jesus, amém.